Vamos embora, essa é pra balançar, viu? Hoje nesse bar todo mundo quer beber Paulinho no seclado tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo quer beber O magão do seclado tá tocando pra você Eu tô cheio do balão, pode beber Até cair do chão, pode mexer Eu tô cheio do balão, pode beber Até cair do chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, eu gasto tudo que puder Só vou sair daqui se eu arranjar outra mulher Já tô de olho naquela gostosona Que está dançando e piscando pra mim Se ela me quiser, eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou catar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo quer beber Paulinho no seclado tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo quer beber O magão do seclado tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo quer beber Eu tô cheio do balão, pode mexer Eu tô cheio do balão, pode mexer Até cair do chão, pode beber Eu tô cheio do balão, pode mexer Até cair do chão Eu tô com muita grana pra gastar Se a mulherada quiser pode chegar O dinheiro é meu, eu gasto tudo que puder Só vou sair daqui se eu arranjar outra mulher Já tô de olho naquela gostosona Que está dançando e piscando pra mim Se ela me quiser, eu sou o macho dela Ela é muito boa, eu vou catar ela pra mim Hoje nesse bar todo mundo quer beber Paulinho no seclado tá tocando pra você Hoje nesse bar todo mundo quer beber O magão do seclado tá tocando pra você Não liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel vou pousar Já é muito tarde, chuva de sabor Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu não tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Sei que vou saber que eu já estou na par Mas se alguém me liga, eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel vou pousar Já é muito tarde, chuva de sabor Liga lá em casa Conte uma história e fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que já tô de fogo, meu carro quebrou Hoje eu não tenho hora pra voltar pra casa Hoje eu tô daquele tipo querendo beber Hoje eu vou sair pra rua e não sei pra onde Hoje eu tô pra ninguém, eu só quero você Vou inventar uma viagem pra ficar com ela Tô morrendo de saudade querendo te ver Só não desliga o celular pra não dar na cara Que vou saber que eu já estou na par Mas se alguém me liga, eu não posso atender Liga lá em casa Fala que hoje eu não vou voltar Fala que no motel vou pousar Já é muito tarde, chuva de sabor Liga lá em casa Conte uma história e fale uma mentira Fala que eu fiquei sem gasolina Que já tô de fogo, meu carro quebrou Que já tô de fogo, meu carro quebrou Falouzão amigo Rick, Jéssica em Vazelândia Que lembra Quando eu te queria você não me quis Dizer de mim O meu amor Agora é tarde pra recomeçar Tarde demais Tudo acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais Bye, bye, acabou Fim do nosso amor Bye, bye, acabou Fim do nosso amor Bye, bye, acabou Fim do nosso amor Simbom! Boa pra essa amiga Maria Eduard Que lembra Minha filha Quando eu te queria você não me quis Essa é pra você Dizer de mim O meu amor Agora é tarde pra recomeçar Tarde demais Tarde demais Tudo acabou Você pede pra recomeçar Você pede pra dar um tempo Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer Tarde demais Tarde demais Vai, bye, acabou Fim do nosso amor Bye, bye, acabou Fim do nosso amor Bye, bye, acabou Fim do nosso amor Bye, bye, acabou Então volta, volta pra mim Então volta, se você está ruim Meu amor eu te espero No mesmo lugar, tô falando sério Eu vou te perdoar, quem ama na mente Isso eu posso ver, o amor sempre vence Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, se você está ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Meu amor eu te espero No mesmo lugar, tô falando sério Eu vou te perdoar, quem ama na mente Isso eu posso ver, o amor sempre vence Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, se você está ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Então volta, volta pra mim Então volta, se você está ruim Então volta, por Deus por favor Então volta, pelo nosso amor Vamos embora, senhor E um abração, nossa amiga Diolino de Martins C12 Aquele abração Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual De repente ali na rua Do encontro casual Você perguntou as horas Deu seu jeito no olhar Deu um toque em suas mãos Começamos a conversar Falei do meu sentimento Que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto Me falar Se essa conversa incomoda Numa cadeira de roda Era apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Que tão pouco Estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro copete Respeito como manda as normas Se Deus é por nós Que será contra nós Você vai ter que entender Se o preconceito fez Você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Que será contra nós Você vai ter que entender Se o preconceito fez Você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Falei do meu sentimento Que estavam presos por dentro Eu queria só um minuto E falar Se essa conversa incomoda Numa cadeira de roda Era apenas o seu jeito De andar Mas isso não me faz Um grande perdedor Que tão pouco Estou fora de forma Eu sou um cidadão Como um outro copete Respeito como manda as normas Se Deus é por nós Que será contra nós Você vai ter que entender Que o preconceito fez Você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Se Deus é por nós Que será contra nós Você vai ter que entender Que o preconceito fez Você me vê como talvez Mas eu sou igualzinho a você Pensa num trem bom que trem gostoso Hoje não tem choro nem me quer Se ela sapequinha cair na minha lagoja E eu sou jacaré Pensa num trem doido Que trem gostoso Hoje não tem choro nem me quer Se ela sapequinha cair na minha lagoja E eu sou jacaré Eu não dou mole, não Eu não dou mole, não Ela vai ver que o caipira Tem que pensar Eu não dou mole, não Eu jogo ela no meu braço O dela no peito Tá feito um regaço Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Pensa num trem bom que trem gostoso Hoje não tem choro nem me quer Se ela sapequinha cair na minha lagoja E eu sou jacaré Eu não dou mole, não Eu não dou mole, não Ela vai ver que o Paulinho Tem que pensar Eu não dou mole, não Eu jogo ela no meus braços O dela no peito E tá feito um regaço Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer amor Vamos brincar de besteirinha Brincar de fazer as mãos pra cima Mexendo a cintura Nessa comigo Nessa comigo Mãos pra cima Mexendo a cintura Nessa comigo Nessa comigo Mãos pra cima Mexendo a cintura Nessa comigo Nessa comigo Eu sei que estava pulando calçada Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos e uma estrada Dois pés chutando lata Aí eles trouxeram pensar em você Eles trouxeram pensar em você Você me embejou e eu voltei do espaço Com poeira da lua do sapato Você me embejou e eu voltei do espaço Com poeira da lua do sapato Dois pés estão pulando calçada Pulando as divisões das calçadas Dois pés sozinhos e uma estrada Dois pés chutando lata Aí eles trouxeram pensar em você Eles trouxeram pensar em você Você me embejou e eu voltei do espaço Com poeira da lua do sapato Você me embejou e eu voltei do espaço Com poeira da lua do sapato Segura Segura Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez e me pedindo pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou a nossa história no forço bem fundo Destroi o sonho que um dia eu conheci Quer saber? Palmas pra você Você merece o tipo da pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo uma balada, soltando um filote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Tô bebendo gelo, tomando cirote Curtindo uma balada, soltando um filote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Pra sentir que amor não é brincadeira Como é que você ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração, não ter juízo Fez o que fez e me pedindo pra voltar Você não merece o porcento do amor que eu te dei Jogou a nossa história no forço bem fundo Destroi o sonho que um dia eu sonhei Quer saber? Palmas pra você Você merece o tipo da pior mulher do mundo Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo uma balada, soltando um filote E você de bobeira sem ninguém na geladeira Agora se sair de camarote Eu bebendo gelo, tomando cirote Curtindo uma balada, soltando um filote E você de bobeira sem ninguém na geladeira A gente aqui é burrão, não é brincadeira E um abraço a nossa amiga Cláudia, lá da Punta d'água Toda a galera da Punta d'água, vamos cibó Eu sei que não é fácil Esquecer alguém, que a gente ama Mas também, não vale a pena Viver correndo atrás, de que não nos dá valor Eu sei, que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chara não beber, chara não beber Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Chara não beber, chara não beber Esse cara não te ama, ele só te faz sofrer Vamos embora no forró Eu sei que não é fácil Esquecer alguém, que a gente ama Mas também, não vale a pena Viver correndo atrás, de que não nos dá valor Eu sei, que a gente tem razão Eu sei, que a gente não manda no coração Só pra quem tá apaixonado Por que a gente tá apaixonado Hoje eu quero dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais É tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona A luz está piscada, hoje eu que volto tocando Amado Batista, o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pinta e foguete A luz está piscada, hoje eu que volto tocando Paulinho no teclado, o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pinta e foguete Quero convidar pra cantar comigo meu amigo Lucas Lima Pode chegar pra cá Hoje eu quero dia de sossego, eu quero paz Sentir o cheiro dela, o que eu nem me lembro mais Tudo que eu planejo acordar cedo e trabalhar Pegar o mesmo ônibus e pra casa descansar Mas todo fim de tarde a galera me aciona Era pra tomar uma, mas de novo deu em zona A luz está piscada, hoje eu que volto tocando Amado Batista, o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só farra, pinta e foguete Olha que a luz está piscada, hoje eu que volto tocando Amado Batista, o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Segura aí o seu foninho, Paulinho, vai Vai, olha o seu fonado Olha o seu fonado Meu amigo Paulinho dos teclados Que peça massa, vem em pau Hoje é farra, pinta e foguete Legal Essa vai especialmente no amigo João Natal Eu tô sentindo no peito saudade de alguém E saudade desse jeito eu nunca senti de ninguém Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também Só não consigo entender por que que ela não vem Um saudade cigana no meu coração Dessa vez não tem jeito, é amor, é paixão Eu tô no seu destino e ela no meu coração Esse amor tá vivendo na palma da mão Um amor cigana, uma louca paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Eu tô sentindo no peito saudade de alguém E saudade desse jeito eu nunca senti de ninguém Só sei que vivo sofrendo e ela sofre também Só não consigo entender por que que ela não vem Só não consigo entender por que que ela não vem É uma saudade cigana no meu coração Dessa vez não tem jeito, é amor, é paixão Dessa vez não tem jeito, é amor, é paixão Eu tô no seu destino e ela no meu coração Esse amor tava escrito na palma da mão Um amor cigana, uma louca paixão Esse amor tava escrito na palma da mão Vamos simba! Eu quero seu amor agora Não há saudade depois Seu caminho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Eu quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida não separei É como as estações Eu quero flores sem vida E teu sorriso Pra me iluminar Nas lágrimas de despedida Eu não estarei por perto Pra me enxugar Eu quero viver Eu quero viver a vida Quero flores bem-vindas Colhidas No jardim do amor Ei, é Eu quero o seu amor agora Há uma saudade depois Seu carinho pela vida fora Antes que o fim Para entre nós dois Para entre nós dois Eu quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida não separei Algumas estações Eu quero flores em vida E seu sorriso Pra me iluminar Nas lágrimas de despedida Eu não estarei por perto Pra me enxugar Eu quero viver a vida Quero flores bem-vindas Colhidas No jardim do amor Ei, é Simbora 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 Cada objeto que eu toco Aqui nesse quarto que foi seu Existe um pedacinho de saudade De saudade de você Eu não suporto mais esta distância O frio que faz aqui me apavora Eu já não suporto a sua falta, amor A sua falta me devora O meu coração te chama Falta você, meu amor Nessa cama Vem me amar Me devorar Que amor, que amor, amor Cada objeto que eu toco Aqui nesse quarto que foi seu Existe um pedacinho de saudade De saudade de você Eu não suporto mais esta distância O frio que faz aqui me apavora Eu já não suporto a sua falta, amor A sua falta me devora O meu coração te chama Falta você, meu amor Nessa cama Nessa cama Vem me amar Me devorar Que amor Que amor, amor Amor E manda um abração Tá faltando eu, meu amor Tá faltando eu em mim Pergunto mas não sei quem sou Não sei se é bom, se é ruim Quero ficar e não sei se vou Seu doce tá mais do mesmo no tempo Me bolhito sem razão Razão é tipo o que invento Não caí na palma da mão Tá faltando mais ação Vai encarar e não fugir Palavras que já foi vulcão Andece e bebe dentro de mim Pegada que se torna na areia A cela de areia sempre cai E olha pra mim de cara feia Meu coração desaba no ar Preciso me curtir bem mais A pena que sonho por lá do Salma que é o banho que sai O corpo quer viver apaixonado A minha angústia é a atração Solidão na pele que arde E quero que quando eu me veja Acordar não seja tarde Tá faltando eu em mim Pergunto mas não sei quem sou Não sei se é bom ou se é ruim Quero ficar não sei se vou Seu doce tá mais do mesmo no tempo Me bolhito sem razão Razão é tipo o que invento Pra não cair na palma da mão Tá faltando mais ação Vai encarar e não fugir Palavras que já foi vulcão Andece e bebe dentro de mim Pegada que se torna na areia A cela de areia sempre cai E olham pra mim de cara feia Meu coração desaba no ar Preciso me curtir bem mais Pena que sonho por lá do Salma que é o banho que sai O corpo quer viver apaixonado A minha angústia é a atração Solidão na pele que arde Espero que quando eu me veja Acordar não seja tarde Vamos embora Obrigado meu Deus Um, dois, três, quatro, quatro Eu já virei tudo de uma vez Pra acabar Quero ver essa mágoa não passar Quero ver a tristeza no fundo do copo se afogar Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Tô pra ir um jovem nele e um mafiano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum e igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu pé dessa mágoa pra te esquecer Vamos simbora Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Tô pra ir um jovem nele e um mafiano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum e igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Ainda ontem chorei de saudade Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Tô pra ir um jovem nele e um mafiano Tô sofrendo mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum e igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Quantas noites e quantas garrafas preciso beber Pra tirar do meu pé dessa mágoa pra te esquecer Tudo aconteceu Eu não aceito que razão Foi assim sem dar motivo Sem me dar explicação Essa casa tão imensa A saudade dói demais Não levou nenhum vestígio E levou a minha paz Todo dia me pergunta Por onde anda você E sai sem dizer nada Se voltava pra viver Tanto tanto com você E te vejo então voltando Quando o corpo abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você Me voltar no meu caminho Que tem de verde Acorda minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembrar Todo dia me pergunta Por onde anda você E sai sem dizer nada Se voltava pra viver Sonho tanto com você Sonho tanto com você E te vejo então voltando Quando o corpo abrir a porta Eu acordo te chamando Mentira Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você Quero você Me voltar no meu caminho Que tem de verde Acorda minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembrança Amo você Eu não sei viver sozinho Quero você Me voltar no meu caminho Que tem de verde Acorda minha esperança Volta pra mim Eu vivo só de lembrança